Fora a tropa! Já pediu a forneiria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Ele sabia, né? Ele sabia. Solta o live-pique. Matheus mandou cinco reais. Boa, Matheus. Essa hegemonia dos bilionários no futebol brasileiro só valoriza ainda mais Libertadores do Flu em 23. Ganhamos o título na base da tideologia e do destino, porém falidos. É. A ideologia de um homem, né? Tá mais no meio do dinheiro que agora tá no futebol brasileiro, o Fluminense ganhar o título da Libertadores. Graças à ideologia de uma pessoa, de um pensador, né? O dinheiro hoje manda no futebol mundial. É? Entendeu? Então... Tem muita criatividade. Esquece. E fala um time parecido com o Fluminense que o Champions League, assim, porém. Não. Que não era tido como favorito. Esquece o Zonomia. A décima segunda foi essa. É muito difícil. E falando em Fluminense, o Fluminense não será rebaixado. Não caiu. Fica na primeira divisão. Tá aqui, ó. Ó, tem o garçom do Princesa, falou. Esse aqui falou que a gente não ia cair. Vitor Tedeschi. Enzo, o Fluminense não cai. Respeito o Flu. Abraço. Respeito muito o Flu, mas não caiu, infelizmente. Mas tudo bem. Jogou bem, mereceu. Vitória gigantesca. O nosso Serna jogou bem pra caralho pela segunda vez. E ó, vou te dizer mais, ficou barato pro Palmeiras. Ficou, ficou. Teve uns contra-ataques ali perigosos do Fluminense. Era pro Fluminense vencer até demais, cara. Acho que passar da empolgação e o alívio... Empolgação não, o alívio é muita coisa pra ser revista dentro do Fluminense, né? Porque é uma temporada, assim... Pra ser esquecida. É uma temporada pra se salvar, né? É, não. É pra ser esquecida. É pra ser lembrada e ser revista. Uma temporada que se o Fluminense passasse em branco em 2024, ah, não conquistou título, de repente foi eliminado. Como foi eliminado? Nas quartas de final da Libertadores, não avançou muito na Copa do Brasil, ficou lá, sei lá, em décimo, nono do Campeonato Brasileiro. Aí você fala assim, pô, beleza, o Fluminense errou e tal na condução, no planejamento pra temporada. Agora, a temporada que o Fluminense fez, assim, só corrobora um pouco com aquelas críticas do início do ano que vão muito além do que era o trabalho do Fernando Diniz. Críticas à ideologia no que diz respeito ao perfil Contratação de jogadores. dos reforços. Então, assim, daqueles reforços, aquele pacote de reforços que tinha Teran, Renato Augusto, Douglas Costa, tudo isso no início do ano. Antônio Carlos, né? Isso. Veio no início do ano também. Desses quatro jogadores, quantos terminaram como titulares? Ou... E quantos não foram nem utilizados? Então, o Renato Augusto chegou a ser importante no jogo agora contra... Contra o... Contra o Cuiabá, não. Contra o Fortaleza. No empate. No empate, no gol do Cano, que ele acaba escorando a bola. Então, assim, ele foi importante naquele momento, mas o ano inteiro, muito ruim. O Fluminense contratou o Gabriel Pires do Botafogo, que também não vingou. Então, assim, tem muita coisa pra ser revista. E, assim, eu acho que fica a lição que vai muito além do que era o trabalho do Diniz, vai muito além do que é o trabalho do Mano, que fez um trabalho de recuperação muito longe daquilo que o Fluminense, que o torcedor do Fluminense deseja como ideal pra temporada. Mas era o que era necessário. Tanto que conseguiu salvar, o time tava no fundo do poço e conseguiu salvar, mas é... Não é pro torcedor do Fluminense... É... Eu tenho certeza que a maioria pensa dessa forma que não vai se iludir com essa arrancada de reta final e vai ter que refazer tudo pra que em 2025 o Fluminense não passe por uma coisa dessa, né? Eu acho que são dois pontos sobre o Mano Menezes. Eu acho que ele salvou o Fluminense. O que ele fez foi absurdo. O aproveitamento do Fluminense tava muito abaixo, tinha seis pontos quando ele chegou. E o aproveitamento dele foi uma campanha de onze vitórias, mais de cinquenta por cento de aproveitamento e treze jogos sem sofrer gol. É... Que era o problema do... Do Diniz. Do Diniz, que é um time que sofria muitos gols e não tinha mais o poderio ofensivo. Não, o Mano cumpriu o que ele veio pra fazer. Não, você cumpriu e eu vejo muita gente desvalorizando a importância dele nesse não rebaixamento do Fluminense. Por exemplo, ontem. Ontem todo mundo botaria o Ganso no time. Ele foi lá e botou o Nonato. O Nonato que deu assistência pro contra-ataque do Serna, que o Vanderland... Tudo bem, ele falha na hora do gol, mas o Serna que faz o gol. Ontem ele teve impulso pra colocar o Nonato no mundo colocar o Ganso no jogo como aquele. Então, o Serna e o Nonato são opções do Mano Menezes. Sim. A torcida não queria esses dois jogadores e eles foram colocados e resolveram. Cauã Elias é Mano Menezes. Cauã Elias no banco. Mano Menezes, Cauã Elias na ruim, que foi pro banco e botou o Cano. O Cano foi muito importante marcando o meio de campo do Palmeiras ontem. Ele teve essa leitura importante de tipo assim, não vou pensar só no Cauã Elias pra puxar contra-ataque, vou pensar no Cano pra marcação. E queira ou não, também a manutenção do Serna no time titular. A manutenção, porque o Cano sempre entra bem. Ele foi decisivo também nessa fase final, só que o Serna fez o gol contra o Cuiabá e fez agora o gol contra o Almeiras. O Cano é o cara que se recuperou durante a temporada, não fez um bom primeiro semestre. Mas no final da temporada, inclusive eu ouvi de alguns tricolores que o Cano é um cara que merece até mais uma oportunidade, porque assim, veio, por mais que esteja já com a idade avançada e isso acaba... É que ele teve aquela coisa da torcida, né? Da briga, né? Mas na reta final, era bola no Cano, vamos ver o que acontece. O Fluminense, assim, se não caiu, passa por alguns jogadores. Lógico, a arrancada quando o Thiago Silva chega é fundamental. Ele nem foi tão importante agora nessa reta final, mas arrancada... É, desses 13 jogos que o Mano Menezes não sofreu gol, a maioria por conta do Thiago Silva. Principalmente naquela primeira parte e outros jogadores. O Serna, é impossível não falar e também acho que os dois centravantes, o Cano e o Cano Elias, cada um em seu momento foram importantes. O Cano faz um gol importantíssimo contra o Atlético Paranaense. Sim, o Gabriel Fuentes que jogou ontem e jogou também contra o Cuiabá, se mostrando um bom lateral esquerdo. É, porque a torcida já não estava mais feliz com o Diogo Barbosa. Então, assim, é uma temporada, como o Enzo falou, para ser relembrada, mas assim, muito, muito, muito abaixo do Fluminense. Não somente do Fluminense que foi campeão da América, pelas tradições e pelo que o Fluminense vem apresentando nos últimos anos. Antes de ser campeão da América, ele ficou em terceiro, quarto do Brasil. E ontem foi um jogo também com um tom de despedida de alguns jogadores. Por exemplo, o John Arias já contra o Cuiabá foi a despedida da torcida e possivelmente ontem ele fez o último jogo pelo Fluminense. Dizem que é Galatasaray na Turquia. O Arias? É, dizem que ele vai para a Turquia. Ele não queria ir para a Rússia, eu acho. Assim, antes do Diniz nessa crise, que não sabe como é que vão ser os outros jogadores medalhões. Um do Diniz ter pedido ele no Cruzeiro, que seria Gabigol e Arias e Dudu. Não, e rolou também. Cara, é... Mas pelo Arias... E também rolou o boato do Arias com o Palmeiras, o Caralho 4. Também rolou esse boato, mas nada passando. Eu acho que o Arias, se ele tiver na mão propostas de fora, eu acho que ele não ia se queimar. Não, ele tem o sonho de jogar fora. É, jogar no rival. O próximo passo é jogar no rival, não vai não. E a diretoria do Fluminense vai fazer jogo duro principalmente para vender para fora. Para vender para dentro, no caso. O Gustavo está falando aqui, importante, ele vai falar do Keno, né, mano? Não, ele está falando do Keno. Assim como o Keno se recuperou no final do ano passado, sendo muito importante para o Libertadores, o Keno se recupera também nesse final de temporada. Ele tem tido essa situação de... O X1 do Fluminense passou por tudo, o Keno, para quebrar as linhas dos outros X. Era só no Keno. Eu acho que o Keno é um excelente jogador, cara. Sim, ele se vê muito envolvido com conclusão, com problema, ele tem que se recuperar. Campeão no Palmeiras, campeão no Atlético Mineiro. Pô, ele na final do ano passado para o Libertadores ele deu a ciência para os dois gols. Ele é bom jogador. E agora tem que saber quais ciclos que vão se encerrar no Fluminense. Já tem o do John Wares que possivelmente vai ser. Pode ter o ciclo do Mano Menezes. Felipe Melo, Mano Menezes. Provavelmente. Eu acho que o Renato na praça aí, cara, é um nome que o Fluminense mais gosta. Eu acho que diante do que o Tricolor gosta e do que o Tricolor quer pensar no Renato Gaúcho seria um passo para trás até do Mano Menezes. Eu penso assim. Eu acho que o Fluminense para continuar mirando o que foi 2023 deles, tem que procurar um técnico que busque jogar com a bola no pé, que busque um jogo ofensivo para buscar de novo o impossível com pouco dinheiro. O Renato, quando passou para o Fluminense, sempre tentou botar tudo na frente. Mas o Renato Gaúcho quando está no Grêmio só reclama que não tem dinheiro, Betão. Tá, tá bom. Só reclama que não tem contratação grande. Só bota a culpa nos outros, bota a culpa nos outros e não bota a culpa no Grêmio. Mas ele também fez o time do Grêmio com pouco chegar e ganhar título. É, mas reclamando. Sim. Isso foi em 2017. Sim, então. Tem sete anos. Depois ele manteve o Grêmio ali sempre ficando em semi. E se mostrou que o elenco do ano passado foi vice-campeão. Vice-campeão, né? O Grêmio foi vice ou foi terceiro? Foi terceiro na casa. Acho que foi terceiro. Por causa do Luiz Soares. Foi por causa do Luiz Soares. Era Luiz Soares futebol clube. Luiz Soares jogava dentro do time do Renato. Mas era o Luiz Soares futebol clube aquele ano passado. Eu acho que se o Fluminense pensar no Renato pelo entrosamento deles, eu não vejo problema. O cara que é identificado. É, é ídolo lá. É o Fluminense, pô. E o Renato vai trabalhar em São Paulo, em outro lugar. Trabalhou no Atlético Paranaense um pouquinho, mas disseram que Santos, ele tinha parado pra ouvir, mas... A torcida cheou aí. Santos não fechou com ninguém, né? Não era um passo pra trás. Santos não fechou, então. Foi um cara que tomou um outro caminho, né? Quando ele vai pro Flamengo, acho que era o caminho da seleção. Dali era a seleção. Todo mundo imaginava. É grande possibilidade. E não se imaginava esse Dorival. Mas ele com o elenco que vai na mão. Não se imaginava esse Dorival. O Dorival tomou um caminho de seleção. O Renato foi o elenco mais forte da mão que era do Flamengo. Não ganhou, chegou na final do Libertadores e tal, mas fazia o time jogar. E eu acho que é importante pra gente fechar o Fluminense. O Malos mandou aqui, identificado com a praia do Pepe. Você está errado. E aí, Pepe? E aí, Ipanema. Ipanema. E pra gente fechar sobre o Fluminense, o Fábio também, que é um espetacular do Fábio. É, outro que é um ali que vem. Ele foi importantíssimo o Fluminense. Não, esse é o Diago Silva. O Arias não vai ficar. Mas é um outro ponto que aí tem que ser servir de alerta pro Fluminense também pro 2025. É idade, né? É idade por quê? Porque o declínio... Uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. Não chegou. Não chegou. Não chegou, mas uma hora vai chegar. Tem algum reserva ali pronto pra... Trouxeram o Felipe Alves. O Cano não teve declínio físico? Em 2004. Teve. Aí tem o Cauê Elias, né? Chegou. Então assim, não digo pra bancar ele não, mas tem que ter uma sombra ali. O Felipe Alves é um bom goleiro. É, mas ele não tá mais. Nem jogou ele. Nem jogou. Mas assim, dá pra subir isso no mercado trazer um goleiro pra... O Fábio é melhor que ele, mas ele é um bom alemão. Que um pouco mais maturado vire titular. Tem que ser um... Por exemplo, caiu o Atlético Paranaense, o Mikael. Tem que ser o Matheus Cunha. Sabe? O Matheus Cunha da vida. É o Matheus Cunha da vida. É. Que é o cara que não vai ser titular. Não que seja o Matheus Cunha, mas que tenha o Matheus Cunha. Não, não. Entendeu? Tô falando ele pra ser o 0-1. Ele é o... Não. Entendeu? Não, mas o que você tá falando é tipo assim, tem alguém pra algum... Preparado pra subir. Preparado pra subir. Não que seja o Matheus Cunha e o Carlos Fuminense, entendeu? Não, não. Entendeu? Um Matheus Cunha. Deixa o Matheus Cunha no Mengão. Deixa ele lá. Cria da casa. Acho que tá até... Você anda até procurando. Eu acho que o goleiro das copas... Não, ele tá aí. Goleiro das copas. Gente, gente. Goleiro das copas. Mas também não comprometeu. Não comprometeu. Levou até a cena. Caiu com o Criciúma. O Gustavo é um bom goleiro. Sim. Contra o Botafogo parecia o Noir. É, parecia o Noir contra o Botafogo. O Mikael caiu com o Atlético Paranaense. Ótimo goleiro jovem. Isso. Garrou o pé ontem. Garrou um chute no rumo. O Atlético Paranaense... O Atlético Paranaense é um bom... Irmão... O Rádio da Gama. Uma escola boa. O Ed, o Canobi, o Zappelli. O Mercadinho. A maioria jogou mal esse ano. Jogou mal esse ano. Mas eu... Por exemplo, o Zappelli é um jogador que me agrada. Não me agradou esse ano. Mas ele me agrada. Foi a contratação mais cara na história do Atlético Paranaense. Tudo bem. O Wesley foi mal pra caramba no Cruzeiro. E agora esse ano no Internacional? É. É, irmão. É altos e baixos, filho. É mesmo. O Atlético e o Pabllo... O Atlético é um bom mercadinho. Pabllo, Pabllo. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí. Dê essa moral pro Charl aí. Vrau!